Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Os matogrossenses estão sofrendo há vários dias com as altas temperaturas e com o tempo seco. Mas em Cuiabá parece que a situação está no limite do suportável. Domingo e segunda os termômetros registraram 40 graus e hoje ele não baixou de 39. Os termômetros na capital há três dias não registram menos que 39 graus. Isso antes mesmo do meio dia. Este médico diz que até os mais saudáveis sofrem com a alta temperatura. E ressalta, os hospitais estão lotados. Criança e idosos que por conta da elevação da temperatura fazem uma desidratação e às vezes eles não conseguem ter os mecanismos de compensação, por exemplo, sede, ou até externar a sua vontade de beber água, ou dizer que o ambiente não está bom para eles, acabam desidratando e evoluindo às vezes até com problemas graves, como insuficiência renal aguda e até problemas relacionados ao coração por perda de eletrólitos, como potássio, por exemplo. Nas ruas, o que não falta é gente tentando aplacar o calor. Água de coco, garapa, suco, vale de tudo. Até os bancos sombreados pelas árvores se tornam alvo de disputa, assim como as lanchonetes da cidade. A gente fica focado com esse calor, entendeu? O calor é muito triste. Está muito quente esse calor que está fazendo, aí ninguém aguenta, se não comprar uma água ou tomar muitos banhos, assim, está muito quente, seco. Seu Oswaldo, hipertenso, sofre e torce pela chuva. O calor está brabo. Os ambulantes são os que mais aproveitam desta situação. Só nesta praça dobrou números de barracas oferecendo líquidos. E alguns produtos já estão inflacionados. A água mineral, por exemplo, já recebeu um reajuste de 50%. Sem água não pode ficar, né? Seu José é outro que contabiliza os lucros. Chega a vender 90% dos picolés. E só não vende tudo, por quê? Nós não aguentamos andar muito na rua, é isso que não vende mais. Porque se fosse mais moderado um pouco a temperatura, nós andávamos bastante.